Fala galera, vocês conhecem esse carrinho aqui? Vocês conhecem? MP Laffer, amarelinho Não vou mostrar a placa não Que é carro que está É carro que está em inventário Não vou mostrar a placa não Mas é carrinho Praticamente original Ele já recebeu um banho de tinta Mas está com as rodinhas Bonitinhas, aqui dá a impressão de que é roda Mas não é, é só a carcaça da roda Olha o interior desse carrinho aqui Olha que bacaninha O vidro ele desce manual O cara colocou uma manivela Mas o certo é ele descer manual Painelzinho completinho Contagiros, velocímetro Tem vários marcadores aqui Amperímetro, temperatura do óleo Pressão do óleo aliás Temperatura do motor, um reloginho E a gasolina E o volante, olha que volante bonitinho E olha de onde que é esse volante meus amigos Momo Esse volante é aquele grife Estofamento Eu acredito que seja original Ele aparenta ser original Tem um furinho ali Mas ele tem Tem cara de ser original A capota Eu tenho quase certeza que já trocou Ela está com uma aparência muito nova Para ser original Mas é isso aí meus amigos Bacaninha o carro Essa aqui é a versão Mais esportivinha Que tem Farolzinho Quadradinho Do MP Laffer Isso aí galera Mais um carrinho bacana Eu estou aqui na cidade de Pindamonhangaba Avaliando esse carro aqui Para um cliente de Brasília Aqui não tem fronteira não Valeu meus amigos Grande abraço E até a próxima Vai terceira Sai do tempo Porque daí fica muito bom Caramba Vai no slide Vai segunda de novo Aí agora foi Cara eu vou falar para o meu cliente Comprar esse carro logo Antes que alguém compre